Fica melhor do que o TVC. Vamos falar sobre isso daí. Você viu o episódio com o Sakani? Eu vi trechos, viu o trecho que fala a meu respeito, viu o trecho que... Inclusive, eu vi um trecho que o Amoedo comentou da... O próprio Sakani reagiu, o Amoedo comentei pelo WhatsApp com ele, das unhas, né? Que o Sakani roia as unhas. Ele comentou essa parte aí. Porra! E não é que a unha dele, do cara, é tipo assim, é pra dentro, assim, ó. É um negócio cabuludo, assim. Não sei. É estranho, né? Mas eu achei muito elegante o Amoedo se preocupar em consertar, ajudar o cara pra resolver o problema dele. Achei bastante elegante. No fato de ele não ter um conflito com o cara, não impede que eu, né? Assim, se ele tá com problema de saúde, tem que ajudar a resolver, eu acho que... Esse negócio do Neuralink, você meteria em sua cabeça? Você viu que o cara botou um saco pra enxergar? Investir no Neuralink? Não, você meter na sua cabeça. Como assim? Contratar, meter na sua cabeça. Porque eu não sei se eu vou dar de graça pra você, ninguém ia ser cobaia, pra eu botar a porra pra você ficar jogando... Você deitado em sua cama, jogando Dunn, não é isso? Pra colocar o Fiduri. Daqui a 10, 20 anos. Daqui a 10, 20 anos, se esse negócio fosse super desenvolvido, você meteria em um chip na sua cabeça? Ah, colocar na cabeça? Você falou Neuralink, eu tava pensando no satélite. Não, não. Não é Neuralink não, da cabeça? É, da cabeça. O que mostra o ponteiro do mouse. Isso, diz que botou o cego pra enxergar essa semana, um cara que nunca enxergou. Você viu isso aí, não? Neuralink? Meteu. Eu esperaria um tempo pra confirmar... Daqui a uns 10 anos, você meteria isso no seu cérebro? Depende, em 5 anos. É que tem mais uma coisa, por exemplo, eu tava pesquisando, eu ia comprar um... É, os efeitos de longo prazo, né? Aquele Tesla Model 3 performance. O Tesla Model 3, eles falam que ele faz de 0 a 100 em 3.3 segundos. Só que tem várias pessoas criticando que não faz. Ele faz 3.9. Tem que ver quais são as condições, temperatura... Eles falam 3.3, mas ele faz 3.9. Não é uma diferença. Como é que você vai confiar em outros produtos da mesma empresa que falam que faz uma coisa e divulgação ostensiva que faz? Você dá pra confiar que faz? Perigo do Neuralink, né, cara? Porque é fácil você verificar... Calma com a indústria que não mente, rapaz. Os caras da Volkswagen não mentiram, o negócio de poluíte, todo mundo mentiu na propaganda. Só que performance é uma coisa que você mete fácil, quer dizer, é uma coisa que você faz o teste e verifica. E não é poluíte, mas os riscos de longo prazo é engraçado, né? Então, exatamente. Então, você ainda esperaria uns 10, 20 anos. E não só de longo prazo. É, não sei... Talvez se houver uma corroboração de empresas independentes analisando, empresas rivais do Musk fazendo investigações, produzindo produtos similares, se espelhando nele e tal. Você vê que eles podem se espelhar pelo lucro, não pela eficácia do produto. Então, eu teria que verificar. Se começa a se reproduzir resultado, eu consideraria a possibilidade. Mas, assim, no primeiro momento, não. No primeiro momento, é tipo ser cobaia mesmo, né? Não entraria... No primeiro momento, é ser cobaia. No estágio atual... No estágio atual... Se você perdesse a visão e o cara tivesse a galera passando a enxergar... Pra ter uma noção, o Windows, por exemplo... Eu só entro no Windows, depois que tá tipo umas duas versões. Eu já entrei... Eu caí na bobeira de entrar no Windows 95, logo de cara. Me arrependi. Depois, no Windows, o Millennium, me arrependi, né? Aí, eu parei. Falei, não. Só vou entrar no Windows quando tiver tipo umas duas versões. Fiquei no NT. E já estiver redondo. É. Depois que estiver bem testado, todo mundo elogiando... Porque eu tô na fase de tela azul, que estão usando as pessoas com um monte de bug. Eu espero... Não tá ruim. O Windows tá me atendendo bem. Pra que eu vou passar por Windows? Por exemplo, eu tô no Windows 10. Não passei por Windows 11 até hoje. E não pretendo passar enquanto eu estiver bem confirmado que ele tá bem estável, que tá bom, que não tá dando problema, né? Agora, imagina uma coisa que eu vou colocar na minha cabeça. Mas a tendência na próxima geração é a galera em alta fazer implante. Você acha que isso aí é uma tendência? Implante de memória e tudo mais. Eles testam... Quando começou com a questão da energia nuclear, que o Rick começou com... Eles chegaram a fazer brinquedos. Tinha uns brinquedos que vinham com urânio. Relógio pro radioativo que brilhava. É, quer dizer, eles compravam... Césio 136 foi bem posterior, mas o urânio... Eles compravam brinquedo pra criança com urânio, porque eles não sabiam os efeitos colaterais daquele negócio. Então, quer dizer, você vai entrar num negócio que é muito novo, que tá interessante e tal, antes de esperar um estudo longitudinal de 20 anos, 30 anos... Essas pessoas que estão tendo efeitos colaterais, você tá entrando meio que cobaia de graça ainda, né? Não, o cara que tá sem a perna aí pra passar a enxergar, o custo de benefício compensa, né? Dependendo do caso do cara, se eu tivesse cego, acho que eu entraria. Se eu tivesse cego, se eu tivesse... Se eu tivesse um... Por exemplo, aquele... O... Não me recordo o nome. Aquele japonês do Shark Tank. Lembra o nome? Shiba? Shiba. O Shiba. Que ele sofreu um acidente, um acidente grave e tal. Se recuperasse as funções cognitivas usando o Neuralink, talvez numa situação dessa eu consideraria a possibilidade... Mas o que ele ficou retardado foi o quê? Tetraplégico. Tetraplégico. O Superman, né? O Superman... Não o Superman que veio aqui, o Superman que está falando. Mas o Shiba ficou retardado, é isso? Não, ele tá tetraplégico. Christopher Reeve, né? Christopher Reeve, que sofreu um acidente de cavalo, fraturou a coluna... É, a época de uma mobilidade. Porra, a época tá fodido em qualquer coisa, se ele viver cinco anos ali, já tá no lucro, né? É, então, quer dizer, se fosse uma situação dessas, eu arriscaria, dependendo dos resultados, eu arriscaria talvez. Aí eu... Agora, tipo, se tá saudável, pra aumentar a performance, tu vai enfiar um negócio no cérebro, sem saber as consequências daquilo de longo prazo, não, não entraria, não. É embaçado mesmo. É, eu acho que é muito alto, assim. Rapaz, na Olimpíada normal, o Oscar Pistorius, sem as pernas, foi o quarto, não é isso? Isso há dez anos atrás. É, eles têm umas coisas agora de fibra de carbono, que dá um impulso adicional, que é mais do que... Rapaz, eu acredito que dentro de algumas décadas, dentro de algumas décadas, bicho, vai ter braço, perna mecânica, melhor que braço, perna normal. Vai ter olho, já não tem câmera superior aos nossos olhos. Com esse negócio de implante, com o negócio de nervo óptico, rapaz, a tendência é ciborgue, velho. Vai ter ciborgue na sociedade, né? Bora pro tema aqui. Mas, enfim, você viu o vídeo do... Viu o vídeo do Sacani falando de você? Ele disse que tá tudo certo, falou que você é um cara que ele tem vontade de conversar, muito pelo contrário, tem nada... Tem várias questões aí, né? Assim, ele me passou, tanto nessa entrevista que ele teve aqui, quanto no caso do Kennedy Correia, quanto no caso que ele fez um react, aquele que foi da Carol, nos três casos ele me pareceu sincero em muitos pontos, me pareceu que em alguns pontos ele não tava muito empenhado em descobrir o que realmente aconteceu, ele tá simplesmente, ah, não fui eu, e ponto final, né? E não é tão simples assim. Já cheguei, inclusive, a comentar... Eu entendi o ponto. A equipe dele mudou. A pessoa que tá lá não foi a pessoa que... Mudou a equipe dele? Quanto tempo faz isso? Quanto tempo faz isso? Não, ele falou do... Teve um negócio lá no Flow, lembra? Teve um problema, teve mudança por causa da questão do Monark. Naquela época do Monark. Dali pra frente. Não, não. Continuou até acontecendo nos últimos meses, assim, questão de semanas, né? Questão de semanas? Semanas. Aconteceram até uma questão de semanas. Então... Ele falou o seguinte... Tem vários detalhes... Não, ele falou o seguinte... Contra o Sakani, se ele realmente reconhecer que teve os problemas todos, porque ele tá fingindo que não aconteceu nada, e não é verdade isso. Inclusive, ele falou, ah, tem as pessoas que... Criador de treta e tal. Quem são essas pessoas? Campeões de Olimpíadas da Matemática, da Física, que tão inventando história? São vários? 20... Não é um e-mail, não é uma pessoa. Aí ele tá acusando campeões de Olimpíadas da Matemática de tá inventando história, que tão vendo mensagens, sugerindo que façam entrevista comigo, que são meus seguidores, que seguem meus... Ele disse que, na verdade, esse pessoal já chegou falando que ele não gosta de você. Não, não chegou falando isso. Chegaram... O discurso que chegaram foi bem diferente. Foi o que eu já relatei em vários vídeos. E não é uma coisa de uma pessoa e não uma pessoa aleatória. Eu já falei várias vezes, não é uma pessoa aleatória. São pessoas de alta credibilidade que representaram o Brasil no exterior, que já trouxeram medalhas pro Brasil. Então, assim, são pessoas intelectuais de peso e que foram ignorados quando entraram em contato com o Sakani. Não, eles foram ignorados. Quem foi que teve o e-mail respondido? Ele disse que depois disso daí... Eu não vou expor a pessoa. Se ele não expuser quem foi a pessoa que fez a parte dele, eu não vou expor ninguém. Não, ele disse o seguinte, que teve gente que, pelos comentários do YouTube, ficaram falando que ele não gosta de você, sendo que ele nunca falou isso. Isso, de fato. De fato. Ele próprio nunca viu. Isso foi isso que ele falou. Não, viu o contrário, né? Viu ele falando que gosta. A postura geral dele, o único ponto, assim, em geral ele pareceu simpático, pareceu sincero, e maior parte dos pontos. O ponto é que não ficou muito, assim, ele não tá preocupado em descobrir o que realmente aconteceu. Tipo, ele, ah, vamos deixar pra lá e tá tudo bem. Mais ou menos. Por que deixar, tipo, quatro anos de sabotagem e deixa pra lá porque ninguém fez nada e vamos fingir que ninguém fez nada? Não é assim. Ou vamos fingir que foi uma pessoa que inventou uma história ou que o Melão é paranoico e inventou uma coisa que não existe? Não é assim a situação. Não, eu entendi também. Tem que esclarecer o que realmente aconteceu. Mas o... Porque se ele fica assim como bonzinho, eu fico meio como um maluco paranoico que... Não, não. Muito foi o contrário. Eu acho que o ponto do seguinte, é que eu vou dizer o seguinte, se ele tem uma equipe e ele vai ter que fazer uma inquisição pra ver mas o que aconteceu e tudo mais... De uma certa forma, alguém vai sair... Alguém lá dentro vai sair... Você lembra a conversa que a gente teve quando eu saí daqui outra vez, né? Eu falei o nome de uma pessoa, você... Ela não tá na equipe do Sacani, mas você imediatamente concordou que provavelmente aquela pessoa... Você lembra quem era a pessoa? Lembro. Você sabe que ela é uma pessoa típica e que faz sabotagem e que tá envolvida com o meio de divulgação científica, tá? Profundamente envolvida com o meio de divulgação e que faz sabotagem de forma ostensiva com várias pessoas. Mas o... Não é uma invenção, não é uma coisa fictícia. Claro, mas o Sacani topou fazer o episódio disso que eu quero saber. É, inclusive amanhã o Amoedo vai lá em casa, vai um outro rapaz, outras pessoas que estão me ajudando com o projeto do Nobel, né? Se o Sacani quiser ele, ele tá convidado. Ele tá convidado pra ele lá amanhã. Porque ele nunca fez... Não parei no Procopio 37, não? Porque o Sacani... Tá fazendo igual a carioca. Fala aí, minha casa não dizem perigo, né? Manda por isso. Não, porque o Sacani não fez nenhum convite concreto real até agora. Ele só fez de conversa fiada. Ele não fez nenhum convite real até agora. Ele falou lá, falou... Sérgio, o Rui de Boca tá ali chamando, vai botar comida, inclusive tem lanche, né? Isso não? Tem lanche ou não tem? Tem lanche ou não tem? Tem lanche ou não tem? O que que é? Vai ter um churrasco. Não sei se vai dar conta, o Sacani. A gente vai tentar lá. O cara é gordo pra comer uma comida que tem lá que porraza, né? Eu tô começando a engordar também. O que diz é isso? Desculpa, se for essa... Não é, o que diz é isso? Vai estar convidado pra lá. Vai ter observação astronômica, fotografar as palestras. Inclusive, você tem que mostrar umas fotos minhas no Flickr, você vai entusiasmar o Sacani. Mostra minhas fotos aí no Flickr. Se quiser pesquisar no Flickr em Nenburg e Melão Junior, ela tá pesquisando, ela tem que postar. Pesquise aí, pesquise aí. Onde é esse Flickr? Tem o que? O Flickr é um de fotos astronômicas, né? Ah, sim. Depois, que ele tinha... Que ele voltava aqui e marcava pra você. Ele falou que é o dia que você quiser. É isso que ele falou. Agora, pode chamar agora, então. Ah, mas ele não vai... Daqui quando ele ouvi isso aí, ele já não tem mais como vir, porra. Então, não sei. Se ele não tiver vendo online, se ele não tiver vendo online, se ele não tiver perto daqui, não adianta, porra. Eu acho que a produção dele... Vem aqui agora, senão eu não enfrento. Não vai inventar, não. Não vai inventar, não. Não vai inventar. Já fizeram isso? Aqui não vai inventar. Eu posso te garantir. Então tá, vamos ver, então. Eu tô falando, não vai inventar. Ninguém vai inventar, desculpa. Já fizeram várias vezes. Não, já fizeram. Agora eu tô te falando. O negócio é sério. Fechou, né? Inclusive... Aqui não vai inventar. Esse aí você não me chama, não. Aí vocês fazem sozinho. Agora com o Xandão. O Xandão, chame seu campeão. Quem você quiser, né? Como é o nome do cara lá da Terra Plana, chame quem você quiser. Que eu fico eu e você só instigando. A gente bota a Rendebook pra discutir com quem você quiser. Bota o... Se a... Xandão, tá desatado com o braço de ferro. A Terra é plana, a gravidade não existe. Quem você perde numa coisa, ganha na outra. E aí fica tudo igual, né? Depois você vai te ver. Olha aí as imagens. Olha aí as imagens do Enderbook.